Durante os dias 4 e 5 de fevereiro foi realizado o evento 17º Enduro de Feira Nova onde foi necessário reforço policial no local Seguindo as diretrizes operacionais, o 4º Batalhão de Polícia Militar realizou a operação Tornado na cidade de Feira Nova que fica localizada a aproximadamente 140 quilômetros de Balsas A operação reuniu as forças especializadas da unidade e teve como comandante da operação o 2º Tenente Antônio As forças especializadas como o GOI, Força Tática, Esquadrão Águia e a Agência Local de Inteligência foram até a cidade de Feira Nova junto com a guarnição local onde foram realizadas excursões e abordagens em toda a área urbana e local do evento bem como nas imediações Então, final de semana, 4 e 5 foi realizado na cidade de Feira Nova devido a uma festividade que teve no sábado e domingo O comandante do Policiamento das Forças Especializadas, o nosso Tenente Antônio agilizou o planejamento, preparação e execução em que buscou, através do grupo de operações especiais Força Tática, Esquadrão Águia, Agência Local de Inteligência realizar essa operação na área urbana e rural buscando abordagem a pessoa, veículo e edificações Pela saturação e de forma intensiva das abordagens praticamente não tivemos ocorrências contundentes nesse período de festividade Então, essas operações nós iremos realizar em 7 cidades que fazem parte do batalhão Para isso, o responsável pela instrução e operação do batalhão que é o chefe do P3, que nós chamamos buscou catalogar todos os eventos principais e secundários dessas cidades para que nós possamos, de 10 a 15 dias antes intensificar essa operação não só incluindo as Forças Especializadas bem como também nós incluímos agora a Patrulha Maria da Penha em que irá buscar filtrar também as medidas protetivas de urgência nessas cidades bem como o Proerde os quais irão trabalhar palestras em rádio e televisão para que nós possamos fazer a parte social e a parte operacional em cidades catalogadas nesse planejamento Com a ação, foi possível manter a ordem pública tendo continuidade com a Operação Cidade Segura durante todo o evento 17º Enduro de Feira Nova onde teve grande concentração de pessoas e finalizou sem registro de ocorrência A prioridade das operações especiais é exatamente esfriar os ânimos dos brincantes antes do carnaval para que eles, quando forem ao carnaval eles já vão com aquela consciência de que estão com segurança a Polícia Militar está presente para manter durante todo o período carnavalesco a sua segurança